O louco avisou que hoje não tem putaria, é o 2L, tá boy Pra ser, te admitir que é o louco, eu tô só calado Segunda comida tá, na terça foi a Thaís Quarta empurrei na Bruna, quinta tá aqui na BV Na sexta foi a Letícia e no sábado foi a toda E no domingo eu taquei pole, filha da puta Então machuca, 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 machuca Não vai machucar nessa filha da puta Não vai machucar nessa filha da puta Batidão dos maloca Acessem agora no Youtube, DJ Augusto e DJ Tiago de Paratybe Segunda comida tá, na terça foi a Thaís Quarta empurrei na Bruna, quinta tá aqui na BV Na sexta foi a Letícia e no sábado foi a toda E no domingo eu taquei pole, filha da puta E no domingo eu taquei, 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 taquei pole, filha da puta Então machuca, 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 machuca Não vai machucar nessa filha da puta DJ Diego, a mídia aceita, meu amor O louco do Batidão O louco do Batidão